Pessoal, vamos nessa! Dia de Inter, dia de título, se Deus quiser. Chegando com as informações do Internacional, a grande rodada, o dia de tensão. Somos São Paulinos também desde pequenininhos hoje. O que que fica independente do resultado? Os jogadores do Inter durante o jogo têm que saber o que está acontecendo no jogo do Flamengo? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vem com o Baldasso, antes um recado pra você. Tá pensando em aumentar a tua renda? E agora em 2021, tu pode aumentar a tua renda em até mais de 4 mil reais por mês, sabia? Sabe como é que tu faz isso? Tu vai fazer assim, ó. Tu vai nesse link que tá aqui na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado. Tem ali um pacotinho pra tu adquirir, que vai te dar o passo a passo do que fazer. Não tem nada de mirabolante, não é venda. Não tem nada disso. Basta que tu tenha o teu smartphone com internet sentadinho na tua casa pra fazer esse trabalho. Dá uma olhada. E agora solta a vinheta. Vamos nessa, então, a rodada de hoje definindo o Campeonato Brasileiro. Primeiro, eu quero falar sobre sentimento. Como é que eu tô hoje? Eu ainda tô machucado. Eu não tô como eu tava domingo de manhã no Inter e Flamengo, que eu acordei entusiasmado, pá, 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 e loucura e tal. Nós fomos roubados, fomos assaltados e isso machucou muito, nos feriu. Eu ainda tô tentando cicatrizar as feridas. Eu tô acreditando. Eu acho que o Inter pode ser campeão sim, mas eu ainda tô machucado. Ainda me dói. Ainda me dói. Eu acho que esse é o sentimento da maioria dos colorados. Eu acredito sim. O Inter tem que fazer a sua parte e nós somos São Paulinos desde pequeno. O que que nos leva a acreditar no São Paulo? Primeiro, o tamanho do São Paulo. Segundo, a necessidade do São Paulo. São Paulo se... O Fluminense pode tirar a vaga da fase de grupos da Libertadores do São Paulo. O Fluminense joga com o Fortaleza em casa. Vai ganhar. Se o São Paulo não ganhar do Flamengo, perdeu. E aí o São Paulo vai tentar recuperar se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil. E pré-Libertadores pro São Paulo pode ser um desastre. Já foi. Pré-Libertadores em 2019, o São Paulo foi eliminado. Então, por si só, o São Paulo já quer. Tem muita gente que fala o seguinte. Ah, eles vão entregar pro Rogério Senna ser campeão, que é o ídolo deles. O maior ídolo da história deles. Ontem eu tava vendo o canal do Barolo, que é um senhor que fala de São Paulo aqui no YouTube. Ele é muito bom, tem muitos seguidores e tal. E ele representa a torcida do São Paulo. Ele diz o seguinte, olha. O ídolo Rogério Senna foi ídolo até o dia em que anunciou a sua aposentadoria. O ídolo Rogério Senna do São Paulo é o ídolo jogador de futebol. O treinador de futebol não é ídolo do São Paulo. Então, assim, o São Paulo garante. Os torcedores querem que o São Paulo vá pra cima e que evite o título do Flamengo e faça o que ele tem que fazer por ele. E aí tu me pergunta assim, como é que tem que ser no jogo do Inter? O jogadores do Inter tem que ser avisados minuto a minuto? O Abel já informou como é que ele vai fazer. O Abel, claro, se o São Paulo estiver fazendo o resultado, o Abel vai avisar os jogadores pra dar mais ânimo, né? Mas a tendência é não ficar falando muito. Não ficar falando muito. O que eu penso? Cara, nós vamos estar com dois jogos ao mesmo tempo. Os jogadores do Inter não podem. Os jogadores do Inter têm uma obrigação. Imagina o tamanho do mico se o São Paulo faz o resultado e o Inter não. Aí não temos o que reclamar, né? Então, assim, o Inter tem que fazer a sua parte. Eu confio no time do Internacional. Confio que possa fazer a sua parte. E, claro, daqui a pouco está tendo dificuldade no jogo e o São Paulo está ganhando o Flamengo. Aí tu tem que chegar pro jogador de Guizada. O São Paulo está ganhando lá. Toca. Evidente. Evidente, né? Mas é assim. Tem muita gente que está me perguntando o que que fica... O que que fica independente do resultado de hoje? Pois eu digo pra vocês. Esse Campeonato Brasileiro de 2020 é pra dar muito orgulho pra todos os colorados. Independente do resultado de hoje, né? O Internacional foi um time de superação, de resiliência. O Inter foi chutando obstáculos o caminho inteiro. O Internacional primeiro começou a ter desfalques de jogadores titulares e hoje está jogando com meio time. Passou por cima disso. O Internacional, em determinado momento, teve um técnico traíra que roeu a corda e foi embora e fazia um trabalho ruim, não aproveitava jovem. Tudo errado. Passou por cima disso. Passou por cima de uma troca de trabalho em meio a um campeonato brasileiro com um novo treinador assumindo um trabalho completamente diferente. O Internacional, de repente, nós olhamos pra tabela de classificação e tinha lá, cara, só dá pra brigar por vaga a Libertadores. E aí fez uma sequência histórica, recorde de nove vitórias, recorde no país e tá brigando pelo título. E acho que nós já seríamos campeões se não tivéssemos sido assaltados lá no Maracanã. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse grupo. Eu não tenho nada pra falar. Ah, mas perdeu pro esporte, cara, tropeços. Tu não pode cobrar um time que tem nove vitórias consecutivas e, de repente, perde uma. Não pode fazer isso. Até porque tropeço todo mundo tem. Não seria nisso que o Inter teria perdido o título. O Inter teria perdido o título pelo roubo do Maracanã. Então, assim, vamos embora. Vai ser um dia tenso. A hora do jogo vai ser um terror. A hora dos jogos, né? Mas vamos acreditar. Porque eu acho que dá pra acreditar, sim. Acima de tudo, fazer a nossa parte e torcer pro São Paulo aprontar pro Flamengo lá no Maracanã. O São Paulo não perde pro Flamengo... No Maracanã, não. No Morumbi. O São Paulo não perde pro Flamengo no Morumbi desde 2011. Vamos embora.